Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menô marola, planta o balão Acende, puxa, prende e solta, não dá volta o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Comprei Que isso, mano? Do nada, hein? Esse Nossa, é só porrada, viado, olha isso Todo moleque, conta nova, Hans Meu filho Nossa, sim É, tô falando Eu acho que a biaca tá cheatada O que cê acha, Hans? Você que é especialista Hoje eu tô com... Eu vou dar 80% de chance pra ela Se ela der mais SHS pra você Toma Caramba, eu achei que era o escopo do Valorant, mano Ah, eu acho que tá todo mundo cheatando nessa bagaça Só foto de mulher, contas novas Nossa, cara Fih, é muita confiança, o moleque tá tocando comigo, ó Mano, tá achando que é quem? Jogou onde? Joga Volta aí, vem, não vai voltar O cara dominou, né? Volta nada, viado, vai lá, fica aí Não tem outra rampa, não? Faz sentido Não faz sentido, meu amigo Não faz sentido Vai rolar um segredo Cara, será que tá cheatado mesmo? Ou não? Ah, caramba Não dá pra tirar Não dá pra botar a mão no fogo, né, mano? Ai, Hans, me ajuda, Hans, mata o cara ali, Hans, varanda Tirei tudo, viado Porra, nem precisa poder matar o cara Eu achei que já tinha acabado, eu tava mexendo Ai Caralho, viado Se não é que essa porrada saiu com esse scout aí, mano Cara, todo mundo smokou Mas ninguém fez a corta Isso que é legal, tá ligado? Ninguém acertou a corta O importante é tentar, né, mano? CT Ah, Vitinho Pra cima de boa Eu ficaria aí, Vitinho Eu ficaria Cara, moleque, tá de scout Eu vou abrir e matar ele Eu vou abrir e matar ele Não vou não Não vou não Não vai Você matou o cara, Dominique Toretto É, Toretto Vai, Toretto Eu paguei varanda pra você Vira Vira, Toretto Como é, amigo? É isso que eu tomei, né, Toretto? Que era, moleque? Sabe de mim, velho Eu nem fiz barulho Ah, eles estão calibrados, mano Muita noção Muito calibrado, mano Nossa, é uma cacaxita Porque eles estão puros Puro veneno Deixa eu ver a ela jogar lá Tô 2HS Você realmente tirou a mira Fundo, fundo Mano, eu tô tomando varado Mano, eu to tomando varado Puro baixo aí, velho Estou colocando um flashback Estou colocando um flashback Peguei o meia Estou colocando um granito Estou colocando um flashback Caralho, tacaram um tijolo aqui Que que seu ranço Oh Rochal, Oh Rochal Tem um cara parado do carro ainda 60 Peguei um B O moleque vem que nem uma anta Filha Mas e ai, ta chicado ou não ta? Uai, parece que deram uma disfarçada Porra, tirei a cara Pera, acalmou Primeira borraca ou que eu ganho o router? Pera Relaxa Estou com uma bang aqui Hahahaha Hahahaha Ele me deu uma ganha na boca Eu dei uma bala Que isso filho, moleque é bom Moleque é bom pra varar de scout Eu to falando pra você Joga só de scout Que que é um fico A gente vai fazer uma Um fico 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 Ta ai ó Toma uma porrada Mas eu vou olhar também que o nosso time sabe que o meio ta impulsivo e ninguém smoka e ninguém faz nada Ah nossa filha, até alp é só hs Esses não estão citados eu tenho certeza Esse biak é sim maneiras Filha é só hs de scout de alp Ah lá Meio 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 F*** o hack? Eu vi no perfil dele Oi E o dominei que to ai ta chitado também? Nossa o cara ta escondido no carro mano O F*** o assassinato Que f*** Que p*** o preferizão do menor via Amigo, tô pra perder a conta tem uns 5 meses já, mano Ué, o cara não é vanido não, viada? Mano, você me desanima de jogar CS? Ó, tá me dando costas, ele não tem info nenhuma minha Ah, não dá não Ai, desanimei, mano Macaco, o cara ainda chama É bem, é isso É tudo É racista Dá oi pro YouTube Pô, ninguém tem no B, véi Nossa, olha o... Macaco nem é preto, preto é pior Ó, olha o tempo que ele lança, mano Só pra ganhar desses caras, mano Tem uma B Escuro Vários mesmo Será que não dá pra saber quem é esse menor, né, mano? Será que os ratos do YouTube conseguem achar esse menor, mano? Definitivamente o pessoal que tá sendo carregado lá não é chita Que? Caralho Da onde que você tomou essa dano? Eu não sei Passando varanda, passando varanda Que? Mano, qual é, cara? Tem algum segredo? Tem algum truque? Tipo assim, pra não ficar... Ainda morre lá, olha o horrível Consegue morrer ainda, viado O cara dá a bala andando, é... Correndo de alto Pode abrir, Hans? Vou morrer, Hans? Vou morrer, Hans? Pode abrir? Vai, morre, morre Pera aí, na H&E Pode abrir, Hans? Pode abrir, Hans? Não, pera, pera Pera, vai Vai pulando, hein? Ah, eu achei que eu ia morrer Se você tivesse vida, eu acho que você ganhava, é só Ah, o cara aí, ó Você viu o que o cara fez aqui, cara? O que? Desculpe Ele entregou a bomba aqui no B Ele sabe que os caras estão chitados Ah, mas não adianta Não tem como não, né? Tá denunciando todo o round, esses caras vão cair Olha só, mano Tomaram varado, da varada? Aham Que? Foi daqui Sem, eu só sei que eu abri e morri Eu só sei disso Oh, oh, ninguém sabe dele Não, sabe é sábio, a noção do cara é do Fallen É, tem isso. Ué, não tô com mais raiva do Malta Fabio, que ele não tem nenhum... Ó, vamo ver aqui se ele tem uns caras nos amigos. O Malta Fabio não deve ter uns caras nos amigos. Ele tá passando um pano da porra. Eu sei que o SM não tem. Mas eu olhei os amigos do Malta Fabio, ele não tem uns caras. Vamo ver aqui. Ah, ele só quer ganhar. Bosta que ele deve ser... Ah lá. Ah, é, patente baixo. É, só os dois tão juntos. Tchau, tchau.